Vamos lá dormir 10 minutos. Olha só, esse é o vídeo. Olha, é feito pelo gibe. É o vídeo da caixa, é o vídeo do... É improvado pelo Imboland. É improvado, logicamente, pelo Imboland. Sim, mas estou ao vídeo agora. Diretamente aqui das costas da Cráquia. Então, eu tenho que comer uma pizza. Mara delícia! Não tem coisa, não é? Uma pizza!